Capitador de extrato para enrolar aqui. Os damas que eu mostrei ontem já foi né. Então aqui tem, esses aqui são Lenitone, Custom 69, 57, 54, esses aqui também. Olha o que tem, tudo isso. Esses aqui são os Telecaster, mas os Quarter né, que além de ter póngulos maiores, são enrolados com TEP. Que é para você poder desligar a metade mais ou menos da bobina né. E aqui em cima o bagulho tá doido. O pessoal comenta que às vezes a gente não, na verdade não dá tempo de mostrar tudo que tá saindo e tal. Mas já comentaram, ah não mostra o contrabaixo. Outro dia até mostrei os Music Man de quatro cordas que saíram. E teve algumas pessoas falando dos Soldamers. E hoje tá saindo uma leva, é que é tudo Soldamers, tá vendo? Essas caixas maiores assim. Tudo de Soldamers. Aqui tem vários que estão saindo hoje. Por exemplo, Carmo de Macedo, Ronaldo da Silva, Rogério, Marcelo. Tem uma associação, Leandro Augusto. Bastante coisa saindo. Teve várias coisas que já foram hoje né. Esses aqui estão sendo preparados. Mr. Bill, bastante Mr. Bill. O Mr. Bill por enquanto tá fora do site. Por conta daquelas questões de produção que eu já falei né. Mas como foi feito uma leva maior aqui de Mr. Bill. Que vai atender todo mundo. E provavelmente vai entrar no site somente assim. Preto com lembra cromada e a nossa marca. Mas não está no site por enquanto. Porque ainda preciso ver se vai realmente sobrar né. Mas foi feito a mais pra sobrar mesmo. O resultado da produção. De ontem. No final do dia. Até hoje na hora do almoço. Aqui é tudo Telecaster. Olha os RK do braço. Mais um Bucket. Mais Strata para fechar. Little HH. Os Music Mad 5. Aí mais capilar do que contrabaixo aparecendo aqui. Os Dallas finalizando. Os Dallas de ontem. E os Texas que eu já mostrei ontem também. Agora aqui no estoque. Que vou mostrar uma coisa. Que a gente já não via há um tempo né. Os captadores aqui ó. Já prontos. Tem RK. Tem vários modelos aqui. 59. Tem outros captadores aqui. Pra atender esses aqui. Provavelmente tem um ou outro a mais. Mais. Mas. Basicamente. Pra atender pedidos já feitos né. Mais RK. Aqui. É. Veja só. Aqui. A gente vai. Pegando aqueles captadores né. E. Separando. Pra cada pedido né. Antes a gente fazia lá. Mas como a gente tá com. Muito movimento lá. Ele também tá usando essa parte interna do estoque pra isso né. Então aqui você consegue ver. Os captadores. Já separados. Pra cada pedido né. Então. Cada papelzinho desse. Como eu já. Comentei algumas vezes. É. É. Um captador do pedido. Então se a pessoa fez. Vamos supor. Três. É. Pedido de três captadores. Vão ser três. Papeizinhos desses né. Então não quer dizer assim. Que. Tudo já vai embora. Porque. Por exemplo. Esse. Se a pessoa comprou. Esse aqui é um. HH. De vermelho né. É. É. Vamos supor. Vocês. Vem que muita coisa daqui. Já deve seguir. Seu caminho. Até fechar tudo né. Então não vai hoje. Pode ser que vá amanhã. Ou segunda-feira né. Porque tem toda aquele. Sempre tem né. O processo. É. Burocrático. Tirar nota fiscal. Fechar. É. Enfim. É. Embalar. Limpar o captador e tal. Uma coisa também. Que eu. Eu queria comentar. Que. Outro dia eu falei. De captadores em estoque. Agora a gente tá com menos coisa em estoque. Tá. Então. O estoque tá bem. Bem. É. Baixo. Não tenho nada de HH. Nessa caixa aqui. Tem nada de estoque. 59 braços. Não tem nada. 84 ó. Tenho só. Olha. Tenho 2 zebras. E meia luz de branco. Não tem mais nada. Aqui também. Tem um branco. É. Ainda tem ó. Ó. Hot Vintage. Zerou. Né. Poucos ondas. Então assim. Pra. É. Atender agora. Com pronta entrega. Tá. Mais. Difícil. Porque. É. Abaixou mais. O estoque que a gente já tinha. Boa parte agora. Do que. De. 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 Produtos que você pode. Precisar. Vai ter que ser produzido mesmo. A não ser que você. É. O de sorte. De encontrar o produto que você quer. Dentre esses. Poucos que sobraram. Né. Eu falo. Poucos também. Não é que são tão poucos. Mas. Já. Não há um estoque. Né. Se você pensou em. H. H. E 84. 59. Por exemplo. Não tem. Não dá pra montar jogo. Porque. Eu até tenho 84. Branco. Mas eu não tenho 59. Branco. Agora. Você fala. Não. Eu preciso urgentemente. De um zonda. Então. Eu teria um zonda zebra. Né. Ou. Um creme. Se você. Precisar disso. Daria pra atender. Mas também. É. Se você por acaso. Viu isso aqui. Gostou. É. Antes de comprar. Fala com a gente. Tá. Pra gente reservar. Porque. Tô fazendo esse vídeo. Vai que. Várias pessoas ao mesmo tempo. Queiram. O mesmo captador. Mas. Phantom mesmo. Phantom eu só tenho. Preto. Tem alguns zebras. Né. O Phantom da ponte. Então assim. Tá. Tá. A produção. Como vocês podem ver aqui. Que isso aqui. Veio tudo a produção. Tudo aquilo. Que eu tô mostrando. Que está na produção. Que está sendo feito. Que acabou de. Ficar pronto também. É. Tudo isso. É. É. A produção atual. Então. Dá pra perceber. Que. A gente tá. Retomando bem aí. É isso aí pessoal. Mais uma atualização aí. Valeu. Tamo junto.